Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli e hoje galera trago pra vocês 10 jogos no gênero ação que fizeram parte da minha infância né mano E que foi um dos grandes motivos de madrugadas e jogadas, afinal de contas foram jogos épicos e pode apostar mano Eles vão fazer você ter vontade de ter um Play 2 se você ainda não tem né ou se você não teve Então já sabe né, fique ligado, se acomoda e vamos nessa Bom galera, primeiramente eu trago pra vocês o jogo Gun O game foi lançado no dia 17 de novembro de 2005 né e se passa no ano de 1880 O game é completamente nostálgico, sendo aclamado e tendo notas e pontuações altíssimas Vendendo mais de 1,4 milhões de unidades nos Estados Unidos até outubro de 2008 A sua pegada faroeste com belos gráficos e mundo aberto sendo reconhecido por várias grandes empresas do game Como quase tudo que você poderia querer de um jogo ambientado no velho oeste É meu amigo, o game não é brincadeira Só pra você ter uma noção, ele vendeu 225 mil unidades no seu primeiro mês nos 4 sistemas para os quais ele foi lançado Logo depois temos o jogo Psyops Honestamente galera, esse é um jogo em que eu fiquei durante horas e horas grudado no videogame O jogo foi desenvolvido pela Midway Games que é a mesma criadora da série Mortal Kombat de antigamente No game a gente tem o protagonista Nick Skryer que tragicamente teve uma perda de memória de quem ele é Afim de infiltrar em uma organização terrorista chamada de O Movimento A maior parte da jogabilidade galera no Psyops centra na utilização de vários poderes psíquicos de Nick Que vão sendo desbloqueados à medida que o jogo avança Apesar de existir um grande número de arma no jogo Apenas duas delas podem ser transportadas de cada vez O mais bacana disso é que em 2009 galera Psyops foi nomeado pela Games Radar como um dos maiores potenciais em armamentos e poderes psíquicos Sendo bem mais visto que Star Wars Force Unleashed Beleza? Pros gamers veteranos eu não vou nem entrar em tanto detalhe mano Porque vocês já estão ligados Esse é extraordinário Pra quem ainda não jogou o enredo do jogo se concentra em um jovem chamado Wander Que entra em uma terra proibida Wander deve viajar através de uma vasta extensão a cavalo E derrota 16 seres enormes conhecidos simplesmente como Colossus Afim de restaurar aí a vida de uma garota chamada Mono Pra resumir de uma melhor forma galera Vai e adquire o jogo mano Você jamais vai se arrepender Afinal de contas da nota máxima que é 10 O game tirou 9.3 pela IGN E de 100 ele conseguiu alcançar 91 de pontuação pela Metacritic né Que são empresas renomáveis nas pontuações dos jogos Em seguida a gente tem Metal Gear Solid 3 Snake Eater Esse é um game que eu adorava jogar no modo furtivo mano Metal Gear Solid 3 me surpreendeu bastante Com uma leve pegada de sobrevivência Já comi muito rato nesse jogo velho Já derrubei muita caixa de abelha na cabeça dos filhos da mãe E quer saber o melhor de tudo mano É que o game foi considerado um dos maiores jogos de videogame de todos os tempos meu amigo É isso mesmo que você ouviu jovem De nota 10 Digamos que a nota máxima 10 O game alcançou surpreendentemente os 9.6 E tendo aí uma pontuação também pela Metacritic de 91 Então por aí você já sabe que o negócio foi muito muito bem feito E não pode ficar de fora da grade dos 10 melhores jogos de ação Para Playstation 2 Logo depois galera a gente tem Prince of Persia Where You're Within Um jogo que simplesmente me fez emendar madrugadas mano Prince of Persia Where You're Within Tem uma leve pegada do Areias do Tempo né Sete anos após os acontecimentos do Areias do Tempo O Prince of Persia encontra-se constantemente caçado por uma fera terrível Conhecido como o da Haka Assim como seu antecessor O jogo é focado no combate corpo a corpo E conta com bastante parkour e freerunning Algo que hoje em dia a gente vê muito em Assassin's Creed e outros games também Prince of Persia leva de 15 a 20 horas para ser concluído E também não faz feio na pontuação Tendo aí de 100 Alcançando os 83 pontos pelo Metacritic também galera Logo depois temos o aclamado Devil May Cry 3 né É um game extraordinário Muito, muito sangrento e com muita adrenalina mano O jogo se passa 10 anos antes dos acontecimentos do primeiro Devil May Cry Com um Dante mais novo digamos né Numa torre encantada de nome Temenning Girl A história galera centra-se na relação disfuncional de Dante com seu irmão gêmeo Virgil Os eventos acontecem na altura em que Dante tinha aberto né A sua agência de caçador de demônios E antes da herança demoníaca de Dante atingir todo o seu potencial Na altura do seu lançamento Devil May Cry 3 galera Foi muito criticado pelo seu elevado nível de dificuldade Mas muito elogiado também né Por ter melhorado em relação ao seu antecessor né E o regresso da jogabilidade desafiante Típica mano da série Devil May Cry Devil May Cry 3 foi um sucesso comercial né Tornando aí o oitavo jogo mais vendido no Japão Na primeira semana de lançamento E logo depois foi relançado em 2006 Como Devil May Cry 3 Special Edition né Com dificuldade reequilibrada E uma possibilidade de você poder jogar com o irmão de Dante né Que é o Virgil Ambas as versões combinadas venderam mais de 2 milhões de cópias digamos Se você já jogou Dante's Inferno ou God of War e gostou mano Com certeza você vai se apaixonar por Devil May Cry É um game que faz jus ao seu gênero galera Em seguida temos Black Esse meu amigo maravilhosamente O melhor dos melhores no quesito guerra mano Fuzilamento e gráfico extraordinário é com Black Black com certeza surpreendeu em todos os quesitos É estilizado aí um cinema né E ação o jogo contém efeitos de destruição E tem sido um dos shooters mais bonito da história dos games galera Honestamente mano eu daria 10 pro jogo Mas a IGN e a Game Trailer pontuaram o game com míseros 8.5 né Que eu não concordei A gente sabe que muitos jogos merecem ganhar muito mais pontuação Porém não ganham aquilo que merecem Mas resumindo Se você quer um jogo de tiro de qualidade Que é fazer você grudar na TV mano Isso tudo se chama Black Extraordinário e impecável O jogo é extremamente viciante Você não pode deixar de jogar Black Se você tem um PS2 mano Afinal de contas é um game também Que eu queria que fosse muito muito remasterizado Pra PS4 ou Xbox One Pra que a gente pudesse desfrutar desse maravilhoso título Em seguida temos God of War Esse eu não vou nem comentar muito Se estão ligados sobre o conteúdo desse jogo aqui no canal A gente sabe que foi um dos maiores jogos já feitos pra videogame né Os jogos da série God of War foram elogiados por serem os melhores jogos de ação Pra marca Playstation né E alguns dos melhores jogos de ação galera De todos os tempos Tanto que em junho de 2012 A Sony afirmou que a série tinha vendido mais de 21 milhões de cópias no mundo inteiro E as fortes vendas e suporte da série Levou a expansão da franquia em outros meios Tais como um livro de banda desenhada das séries do game E dois romances também sobre God of War e God of War 2 né Um gráfico também de romance baseado em Rise of the Wearer A adaptação pro cinema da palavra inicial tem estado em desenvolvimento desde 2005 né E mercadorias promovendo a série também foram produzidas Incluindo aí obras de arte, roupas, brinquedos e réplicas mano Então sobre God of War cês tão ligado É impecável o jogo mano Se você tem um Playstation 2 Você não pode deixar de jogar God of War Ou se ainda vai adquirir né E tem vontade de matar a saudade aí dos jogos de antigamente Você precisa ter um God of War na sua pretelheira Em seguida temos Onimusha 3, Daemon Sage Galera eu nunca pensei que eu fosse falar isso Mas sinceramente a série Onimusha foi e ainda é um dos gêneros de ação samurai Mais impecáveis que eu já pude jogar Na moral mesmo velho O terceiro título da série além de contar com o famoso Jan Reno Digamos que era um The Witcher de 2003 né O game é espetacular mano Na jogabilidade Traz um cenário pré-renderizado de fundo Fazendo com que tudo fique muito mais realista né Pena que foi lançado como o último jogo da franquia Na intenção de encerrar o enredo do jogo né Na pontuação o game alcançou seus maravilhosos 9 pontos Sendo que no máximo seria 10 Com certeza Onimusha não poderia ficar de fora dessa lista Por último galera a gente tem Shellshock né O game foi lançado no dia 3 de setembro de 2004 E realmente traz uma guerra complexa e realista né Sei que tem muita gente que vai me falar E aí Luan cadê o Call of Duty nessa lista véi Mas não jovem Se você já ouviu falar de Shellshock Com certeza saberia do que eu tô falando O jogo começa em janeiro de 1967 no sul do Vietnã né Juntamente com uma equipe de soldados Pra investigar uma atividade de VC em uma vila próxima O esquadrão também é acusado de encontrar Um jornalista que recentemente tinha sido desaparecido naquela aldeia mano Porém uma parte duvidosa na hora das pontuações Foram que de 100 o game tirou 52 velho Eu não entendi muito isso Pois prender Então como é que você fala pra gente jogar um jogo lixo desse Que nem teve uma boa nota É igual eu falei pra vocês agora há pouco sobre nota Tem notas velho Que as empresas dão que o game merece muito mais E tem notas que tipo Velho o jogo é um lixo Os caras sobem o negócio lá em cima tá ligado Mas sabe o que eu imagino que seja O porquê dessa nota baixa mano Eu acredito que seja pela realidade imersiva da guerra no jogo né O jogo era muito sangrento velho Muito depravante né Em alguns locais Ou seja assim Mostrava quase tudo meu amigo Quase tudo mesmo E isso acabou que degradando algumas empresas Que na época não contavam com tamanha chacina E mortes múltiplas na guerra do Vietnã Sendo ainda né Banido na Austrália por sinal Por tamanha violência e cenas de decapitação Então jovem Se você tem saudade de uma guerra top Antiga e triunfante Shellshock é a solução Além é claro do nosso querido Call of Duty 3 né Que trouxe bastante inovação pro Playstation 2 também Eu falo isso porque hoje a gente só vê negócio futurista mano Negócio bem viajadão mesmo tá ligado E jogos como esse faz muita falta no mundo dos games galera Beleza pessoal então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado da lista que eu preparei Lembrando que os jogos não foram falados de forma posicional Não tem tipo o primeiro mano O segundo colocado Ou o terceiro melhor tá ligado A questão aqui é que todos os 10 jogos São extremamente extraordinários Eu tenho certeza que todos que adquirirem Não vão se arrepender Na moral mesmo né E eu quero que vocês me digam Deixa no comentário aí o que vocês acharam dos jogos Deixa no comentário algum jogo que fez parte da sua vida Que você leva contigo até hoje mano Que você acha também que deveria né Ser remasterizado pros consoles da atual geração E se vocês quiserem ver também os 10 melhores jogos De outro gênero aqui no canal Comenta aqui embaixo Deixa aquele like Compartilha e favorita Pra que você possa fortalecer o canal Beleza galera? Então fica assim mano Um grande abraço a todos E tudo de bom sempre e sempre Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho